Música 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 Bueno hermano, queríamos programadas dos cancioncitas para este grupo Pero por temas de respeto Con los temas de la Santa Misa Vamos a decirlo con una sonda Depois da nossa missa, retomamos com o grupo dos autênticos do país. Música 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 a las 7 de la noite uma vez publicada a Santa Misa para que continuemos vendo os demais 15 participantes que nos faltan Gonzalo Listo, continuamos nos esperamos Deus nos bendiga vou cortá-los e agora volvemos novamente a a mirar-los porque vamos a usar a Santa Misa e logo volvemos Deus nos bendiga